O Brasil tem a maior população negra fora da África. Foram cerca de 5 milhões de pessoas trazidas durante quase 400 anos da escravidão negra. Mas de onde exatamente vieram? De que regiões, países, que religiões cultuavam? Com que características contribuíram para sermos o que somos hoje? Cada um desses povos que vieram para o Brasil, em cada um dos ciclos de escravismo, eles trouxeram pontos, trouxeram ciência, trouxeram filosofia. Vai ter muitos desses povos se identificando como negros aqui no Brasil, criando essa diferença negra. Por que você trouxe estrangeiro para Palmares? Mas a gente também é estrangeiro nessa terra, numa terra onde todos são estrangeiros. Quem é o estrangeiro? Nação, quinta, sete e meia da noite.